Olá, dois senhores da música portuguesa que têm muitos anos de estrada e que estão aqui também para fazer companhia. Pertenceram a um grande grupo do Panorama da Música Nacional e hoje, minhas senhoras e meus senhores, estão aqui para trazer a sua música, canções novas e talvez também revivemos um pouco aquilo que o Estrofante há uns anos editaram. Um forte aplauso para Luís Depresas e João João. Um forte aplauso para Luís Depresas e João João. Um forte aplauso para Luís Depresas e João João. Um forte aplauso para Luís Depresas e João João. Um forte aplauso para Luís Depresas e João João. Um forte aplauso para Luís Depresas e João. Não deu, pedi-te ao astro e não deu Pedi-te a Deus e não deu, se ninguém deu Eu vou bem E vai rolar, e vai rolar A pintura não me lembra Tanto a minha caneta Batei O meu favor Para ver, ou não há estrigal Que me invie ao ficar Sabendo o que eu não vai Por hoje o meu favor Eu te de arreparei o meu O que você não faz o meu amor A pintura não me lembra Assumiu, meu Deus Anto o meu favor Viva a voz de Deus, é a aventura do comércio O canto é minha comércio, o canto é minha comércio O meu amor, o garante é o asso de Deus E o canto é saber que eu vou morrer O canto é minha comércio O canto é minha comércio E lá vou ele, me lá vou fora da lei A aventura no comércio, o canto é minha comércio O que é isso? O que é isso?